Opa, e aí? Bora lá continuar aqui com a jogatina de Horizon Zero Dawn rumo Platina. Vídeo passado, encontramos esse doido que tava preso naquela porta ali, ela é um pouquinho mais pra baixo. Usamos um anel aqui, se não enganar, é um anel pra colocar aqui pra conseguir entrar nessa porta onde a decepção desse cara aconteceu aqui. No vídeo passado, terminamos nessa missão ainda e vamos finalizar ela agora. Nesse vídeo, né, no caso. Vou colocar na bateria. Ainda muito mais bonito, não é? Quer dizer o que mesmo? Ah, significa que funcionou. Pela forja! Ah, você é maravilhosa! Já te disseram isso? Eu vou arriscar dizer que sim. Eu ouvi algo do tipo uma ou duas vezes. Ah, ela é modesta agora. Mestre das artes dos antigos humilha todo mundo do veio na exploração e ainda quer ser modesta. É que eu não fiz nada sozinha, Gildon. Não. Não, suponho que não. Então, o que vai fazer quando for voltar pro veio? E privar as pessoas do limiar da ode de ouvir a história desse confronto pode esquecer. Ainda vou ficar mais tempo, mas é sempre melhor ter mais versões da história. Vem cá me dar uma mão, pode ser? Bacia inundada vazia. Interior acessível. Dano de inundação mínimo. Parece que a bacia também secou. Melhor dar uma olhada. Outra aventura tão grande. Eita! Você é mais corajosa que eu. Ah, mas isso não restava doce. Estranho. Parece que tinha mais coisa pra fazer ali dentro. Mas vamos ver qual cadê essa missão aqui primeiro. Olha o bode. Nossa, daqui a pouco a gente tirou um troféu e chega no nível 50. Vamos lá. O que é esse barulho? O que é esse barulho? Tá ficando mais alto. Uhum. Uhum. Ela não tava brincando sobre o som. Será que dá pra passar sem enfrentar eles? Acho que dá assim. Uhum. Uhum. Bom, quem não me viu. Agacha. Entramos. Entramos. Tem alguma coisa aqui. Vamos aqui na frente. Descer. Ali, ó. O que é isso? Desceram. O que é isso? O que é isso? Um. Um. Dois. 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 O que é isso? 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 Coruja! Tem alguma coisa pra descobrir aqui ainda... Tem alguma coisa que eu vou dar um upgrade aqui? Ah, é aqui ó. Não, já tem. Aumenta a capacidade de bolsa de recurso. Aumenta isso daqui, pronto, chega no máximo. E lembrando que vocês vão aumentando isso daqui, né? Essas bolsas aqui, ó. Aumentar a bolsa, tanto de armas, como de traje, tá vendo? As flechas, as bombas. Isso daqui é interessante fazer. Acho que isso daqui não faz parte da platina, mas... É vantagem para vocês mesmos. Está tudo congelado. O chão, o ar, eu... Opa! Olha o brilho azul. Já estou bem longe. O caminho do Xamanda... Esse deve ser um dos marcadores que Nalto aqui me falou. Pois isto, os marcadores apontam para dar... ...orientações. Caminho errado. Não vamos mais até o fundo da caverna, fria e esquisita. Não tem o caminho aqui. Essa não é a saída. Armaduras, quem diria? O que é o sino? Será que é para me guiar pelo som? Se houver mais, talvez meu foco encontre. É? O foco consegue ver os sinos. Isso me ajuda a ver o caminho. Legal. É um labirinto daqui. Ardiloso. Tem ardiloso aqui, hein? Sem saída. Mas pelo menos sem coisa aqui. Não é por aqui. Acho que o sino estava aqui. Aqui. Já valeu. Soque o sino estava aqui. Só a trilha continue. Marcador ritualístico. Marcador ritualístico. Mais um marcador. Ótimo. Está ali. O que tem para cá? Melhor voltar. Mais um montador. Mas não sem pegar essas coisas. Vou montar recursos, Eloy. Ok, então é por ali. Ele marcou aonde? Ele marcou aqui, né? É, vamos ver um pra cá. Nada. Estranho, o guardilô sumiu. Tem alguma máquina por perto? Estou escutando. Opa! Não é por aqui. Mas então, por onde? Ah, ele ali. Entendi. Subindo? Olha como é que tinha outro caminho aqui. Se aquele ali é o caminho certo, olha como é ele. Nada pra cá. Um sino. Não sei se já vi essa bifurcação antes. É aqui mesmo. Não, não. Ardilosos. Preciso ter cuidado. Então, aqui é o caminho certo, ou não? Estão quantos? Nossa! Pronto, para cá de nível 50. Só que agora o jogo tem nível 60, quase a DLC. Tem massa de lousa? Acho que não era só um. Tecido de traje reforçado. Meu traje não usa nem nada. Vamos voltar. É algo daqui. Já não tem nada. Continuação aqui. Tem mais Ardilosos aqui. Tem outro. Ah, mas o que tem aqui embaixo? Melhor voltar. Mas não sem pegar essas coisas. Opa! 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 Já está aqui! Boa Nossa, eu levei um shot o foco meu aqui em, tem outro, é mas já quer sair? Acabou de entrar Eloy nada, tacar nada também saímos nossa, olha essa imagem o geográfico desse jogo é muito bonito opa como funciona essa fonte? parece que preciso encher de água para poder atravessar o que é? não é não 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 Opa! Vamos fazer a curva. Dá para descer. Vamos ver o que tem lá embaixo. Não parece que tem nada não. Vou continuar por aqui. Sigo o caminho, ative a ponte. Parece que preciso subir naquela corda. Certo. Mas como que eu subo lá? Por aqui dá? Aí dá mesmo. Dá para subir por ali. O que é isso daqui? O pigmento óxido claro. Tem que pegar nove. O que é isso? Um resíduo de cor claro formado em metal do velho mundo. Pigmento usado para pinturas rupestres. Banuque. Troque conjuntos ao limbiar da Ode e ganhe recompensas. E tem isso aqui ainda. Estatueta de animal. Vou pegar todos também. Tem que puxar aquela corda para posicionar essa coisa. Ok. A ponte está enchendo. Opa. Não está de brincadeira. E o que é isso? Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Vamos lá. Ok, e agora ainda mais que os joelhos Para Por que para cá? Ah, tem peixe ali, estou precisando de matar uns peixes, o que é aquilo ali? Marcador ritualístico, ah é aquilo ali eu peguei Nossa que susto, isso aqui é travado Opa, tem inimigos daí Opa, tem inimigos novos daí, hein? Parece um urso Tem algo novo por aqui, e não acho que seja amigável Parece um urso Deve ser o inimigo mais difícil dessa área Essa DLC né, no caso Deve ser o inimigo mais difícil o barulho de uma máquina opa e aqui uma daquelas máquina aqui ó cadê ali ó torre de controle e da mãe e vai rolar uma treta legal aqui e é mais estranho ele tá aqui sozinho que nem outra máquina aqui e eu acho que vai ter uma surpresa aqui em a gente vai ter surpresa aqui vamos ver aí ó aí ó o 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 vai 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 acho que não vai dar tempo não vai 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 ó garrafa fria e aí 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 o caramba interessante essa máquina não e não foi muito difícil não vai ficar esperto para os golpes eu ganhei alguma coisa aqui eu vi alguma coisa dando de lança a dano da lança a 16 dano da lança e aí 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 seria bem difícil não tirasse destruído ou convertida aquela máquina via Bom, agora falta mais uma máquina A gente descobriu dessa DLC A luz do sol Esse jogo é impressionante mesmo Oxe, do nada só sumiu Por que eu não cheguei aqui? A cura Estou indo até o cume Vamos descobrir Retiro da Áurea 10 de março de 2046 Acabei de perder 16 horas Fiquei aqui tentando instalar melhorias Para deixar a CPU mais eficiente O projeto Firebreak Precisa de muita inteligência Só espero que a minha seja suficiente A Anitta ficou comigo todo esse tempo Trabalhamos bastante Mas Sempre que ela chegava perto Eu senti o cheiro Ah não É melhor eu ir deitar Tem outra aqui Aqui ó Aqui é o diretor de segurança Levens Enviando suprimentos de emergência Vê se entendem dessa vez Vocês merdinhas não vão querer Que eu chame o povo de SLC Investiga a porta Desligada Uma coisa por aqui Investiga o nódulo Fonte Investiga o nódulo A BLEV está agindo igual um TIRANINHO, não consigo nem espirrar sem ele querer bancar o CONTROLADOR Ah, não conta isso aqui não? A porta de novo Os nódulos no piso devem se conectar à porta O que é para eu fazer com essas luzes? Isso é o fluxo de dados Essas coisas giram, mudando o curso da luz Certo, vamos ver essa porta abrindo Nossa, que fácil Será que eu tinha que fazer mais alguma coisa? Só o último que você tem que girar mais vezes Vai, recortou Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não, ele é sábio. Ei. Ar fresco à frente. Saiu de novo. Talvez eu consiga voltar passando por aquela estrutura ali. Parece que preciso subir aquelas escadas. O salto de fé. Só quem já jogou, saiba que significa o salto de fé. Bom, vou finalizando o vídeo aqui nessa fogueira já. Trinta e nove minutos de vídeo. Acho que já tá bom. Forte abraço. Falou. E é nóis. Tchau.